A causa contra os preconceitos e discriminações obteve hoje uma grande vitória no Supremo. Ministra Carmen Lúcia, a pedido do Conselho Federal de Psicologia, caçou uma decisão de um juiz desavisado de Brasília que autorizou a chamada cura gay. Então agora ficou consagrado, como a Organização Mundial de Saúde já decidiu há mais de 20 anos. Não há cura para o que doença não é. O que sim precisaria de uma cura é a LGBTfobia. Isso é uma doença do ódio, isso mata, isso tem que ser combatido com vários instrumentos, sobretudo, informação, cidadania, mobilização e afirmação de que toda forma de amor vale a pena. A dificuldade de curar a doença da LGBTfobia é que ela precisa de muito diálogo, muito convencimento civilizatório e muito amor. Então vamos celebrar essa vitória daqueles que lutam contra a violência, contra o preconceito e pela liberdade de cada um amar como bem lhe prover.